Ansiedade, ansiedade é um sentimento, uma emoção extremamente desagradável, baseado no medo, uma inquietação, uma preocupação por um possível futuro, muitas vezes uma preocupação por uma possibilidade de ameaça que nunca vem a acontecer, é por isso que a palavra de Deus nos ensina a não vivermos ansiosos, de fato, Paulo fala lá em Filipenses no capítulo 4 como um mandamento, ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque muitas vezes a ansiedade prejudica o seu presente e não contribui com o seu futuro, é por isso que aqui no nosso canal do Youtube, nós vamos compartilhar durante 7 semanas, 7 princípios, 7 chaves sobre como enfrentar a ansiedade e prevalecer, Deus quer que você viva em paz, Deus quer que você viva e viva abundantemente, por isso se inscreva no nosso canal, segue se você ainda não nos segue, ativa as notificações que eu quero compartilhar com você, 7 princípios para você vencer a ansiedade, não perca!